As folhas de beterraba, são tão ricas quanto a raiz, mas claro que as quantidades e os tipos de nutrientes são diferentes. Nas folhas se encontra, fibras alimentares, diversos minerais e vitaminas, em especial a vitamina K. E também essas folhas são ricas em antioxidantes, que, juntamente com os outros nutrientes, podem ajudar a tratar e prevenir uma série de doenças. Essas substâncias são essenciais no combate aos danos causados pelos radicais livres, que são responsáveis pelo processo de envelhecimento e com o desenvolvimento de problemas de saúde como câncer, doenças inflamatórias e doenças cardiovasculares. Rica em vitamina C, as folhas de beterraba contribuem para o correto funcionamento do sistema imunológico, tendo um efeito anti-inflamatório, e ao mesmo tempo, ajudando a evitar infecções. As folhas de beterraba também são ricas em vitamina A, também conhecida como retinol, que é essencial para a saúde dos olhos e da pele. Assim como outros vegetais folhosos, a folha de beterraba é rica em fibras, e assim contribui para a manutenção da saúde intestinal. Isso ocorre porque as fibras, principalmente as insolúveis, ajudam a manter o volume e a hidratação das fezes, melhorando e mesmo prevenindo problemas como a constitação. Além disso, as fibras solúveis reduzem a absorção de colesterol, gorduras e carboidratos, o que leva a um melhor controle dos níveis sanguíneos de triglicérides, colesterol e glicemia. A folha de beterraba pode ser uma ótima aliada para quem precisa ou deseja perder peso. Isso porque tanto ao fato de a beterraba ser um alimento pouco calórico, quanto por seu teor de fibras, que ajuda a manter a saciedade por mais tempo. A folha de beterraba também é uma ótima fonte de vitamina K, assim como outros vegetais verde-escuros. Incluir as folhas de beterraba no seu dia a dia pode trazer benefícios para a saúde óssea, uma vez que a vitamina K participa da formação e da manutenção da estrutura dos ossos. Além disso, este nutriente também é responsável pela manutenção da coagulação sanguínea. Contra-indicações Para quem toma anticoagulante e outros medicamentos, melhor consultar o médico, para saber se pode consumir a folha de beterraba, e também quem tem problemas como cálculo renal. E para consumir as folhas de beterraba, você pode fazer saladas ou refogada. Agora usufrua destes benefícios e aproveite as folhas de beterraba que antes se jogava fora. Comente o que achou e deixe seu like e se inscreva no canal. Um abraço!